Olha o tanque, o bicho é apelão, véi. Só de rap aí já dá medo, né, véi? Uh, que maravilha, hein? Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Francis, estamos aqui com a nona parte do modo história do Narutovsk, né? A 60 FPS, só alegria, né? Nossa, tá bonito demais o negócio aqui. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui o modo história, né? Eu sei que é um pouco cansativo, às vezes a gente quer ver o modo online e tal. Mas é muita gente que pediu pra trazer o modo história e por isso eu resolvi trazer, demorou? Queria agradecer aí a todos vocês que acompanharam até agora. E peço um pouco de paciência, né? Tô querendo trazer uns mods também pro canal. E se você concorda, né, você que tá assistindo, deixa nos comentários aí pra mim saber certinho. Que eu tô vendo cada mod da hora, cara, eu tô com a vontade de trazer pro canal. Mas se vocês quiserem, eu vou trazer sim, com certeza. É isso daí, então. Vamos começar aqui. O Jinchuriki dos 10 Caldas, Hokage e Obito. Partiu, então? É nóis. O Jinchuriki dos 10 Caldas. O Jinchuriki dos 10 Caldas. Ó o tanque, o bicho apelão, véi. Só de o arpeja dá medo, né, véi. Você é louco. Pô, Madara. Tá louquinho pra brigar, né? Não aqui pra tomar na boca. O Chan промbo, é o Jinchuriki dos 10 Caldas. O vs. O Jinchuriki dos 10 Caldas. Adkun, Sil Sketch. Tá louco. Olha só. Descentralo que você tá treinando, né? Tchau, novamente. É isso aí. Olha só Os três Hokages aí Contra Obito Cheguei, véi Vou dar mais Hashirama Pelon aqui, véi Começou já, véi Shinsun Senja Pelonzinho de leves Adoro, véi É muito louco ficar emendando Ultimate aqui, véi Mesmo sendo uma história, tá ligado? Bom demais Oh, desviou, véi Aê, garoto Peraí que tem mais um Peraí Oh Olha só Chute sem vergonha Ser quietinho um pouquinho Boa É isso aí Só aceita, véi Oh, sem vergonha, véi Nossa, não esperava que ele aparecia atrás de mim É isso aí Não tem erro Pô Obito Tá pesando Coitado Coitado, cara, véi É? Masz É isso aí Tem que ficar agora Se você morrer em casa É isso aí Opa É isso aí Opa 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 Perigoso é pouco, né, velho? Perigoso é pouco, né, velho? Perigoso é pouco, né, velho? Perigoso é pouco, velho. Perigoso é pouco, velho. Ombito! O que você gostaria de ser, é o que você quer fazer! Por que você faz isso? Agora, você é louco? Não é mais tarde, professor. Você sempre... Você é tão fácil. Muito bem. Eu não penso, é só ficar bem. É só ficar bem. Ainda não, a bota a Hohkage. É só ficar bem. Hoje já fica bem, e não é só ficar bem... não é mesmo, Nem a sua vida tinha sido, mas não está muito bem... O que é isso? É isso mesmo. No final... O caminho que você caminou, foi um erro. Você não conseguiu fazer isso. Você não pode 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 fazer isso. Eu... Eu não sei. Quem é o Conoha? Quem é o Conoha? O que é o Conoha? O Obito? O que você não fez o caso? O que é o Conoha? Então... Vamos, o Conoha. Vamos, o Conoha! Vamos! Fé, hein? Olha isso, cara. Vamos lá, Obito. Vamos fazer graças aos outros. Uh! Que maravilha, hein? Ele já tá aqui no modo Awake, velho. Aí que o negócio vai ferver mesmo. Opa! Olha isso, velho. Nossa! Eu até vou ficar brincando aqui, ó. Ah, não, velho. Não! Eu acho que é o Obito Bokudo, velho. Vai, Naruto! Boa! Espera, eu vou tentar acertar um desses aqui, ó. Ah, mas... Você tá meio chato, hein? Toma! Beleza! Mais um! Mais um! Peloão demais, velho! É louco, velho! Opa! De novo! Aê! Tá feita, velho! Desviou! Mais um! Olha! Passou raspando, velho! Toma! Já era, velho! Já era, velho! Eu quis ficar brincando com ele, velho! Muito louco! Fera, hein, velho! Tá queimando, né? Olha que maravilha! Torre aí pra nós, Obito! Tá recuperando sem vergonha! Tá recuperando sem vergonha! Deve ter que vergonha! Deve ficar bravo, não, velho! Louco, hein, velho! Nossa! É isso aí, velho! Só alegria! Desbloqueado, você agora pode jogar Batalha dos Ancestrais Preenchimento Vazio do Coração! Demorou? Vamos fazer isso daqui, então? Objetivo de Madara, Batalha dos Ancestrais! Partiu! É a continuação daqui, a parte lá do começo, né? É a continuação daqui, a parte lá do começo, né? Não, o que é isso? É isso aí? Não, o que é isso? Vou pedir você mais um pouco. Fica! Uuuh, partiu de novo! Pô, Madara! Você não cansa de apanhar, não, velho? Ai, pra você ver, ó! Opa! Pode fugir, rapaz! Acundo ali. Maravilha, né? Bem no peito, véi. Não confesso? Vamos lá! Que acorde aí que tá muito fácil! Sacanagem, véi! Oh! Desviou ainda! É mole, hein? Maravilha Tô aceita, véi Oh, é pra ter parado de bater, véi Que vacilo Nossa, acertei de costa ainda A tarjinha Nossa Tá louco Tomou a Dragonzaro bem no peito, hein Cansou, né Hum, é verdade, não é assim A tua guerra é Mas, a gente pode divertir A gente pode divertir A gente pode divertir A gente pode divertir Como eu, a gente pode divertir A gente pode divertir A gente pode divertir O que é o Shin? É verdade É verdade Vamos falar um pouco da história Se trata Você conhece o Sinju? 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 O que é isso? Não é? É isso aí. É melhor que você se transformar em uma nova realidade. É isso aí. É isso aí que você disse que foi o seu夢. Sim. Mas... é um pouco diferente. O que é isso? Hum... É isso aí que você fala sobre tudo aqui. O que é que? O que é que é isso? Você não é um caminho mais para quem está por mim... Essa é a minha... Por que? Por que você tem que ser feito? Você... É o caminho de você. Não há um direito que deseja... Tu que é pilantra, né véi? Dê-lo bem. Dê-lo bem. O tempo que você conversa com o futuro, já foi terminado. Agora... É verdade. Eu vou te divertir. Beleza, é isso daí então Conclusão da história, 51% Me amo aqui o modo história Só alegria, hein Jogamos essa parte aqui, o Jinchuriki dos 10 Caldas E Batalhas Ancestrais Demorou? Deixar essa parte aqui pro próximo Porque é 30 minutos só essa parte aqui Aquela parte que o Naruto fala na cabeça do opo Até falar chega, né Então galera, essa foi a nona parte aqui do modo história E até o próximo vídeo Tamo junto na baguete Tchau